Música Olá, está começando o Telejornal Lab Notícias. Uma produção dos alunos da disciplina de Teoria e Técnica de Telejornalismo do curso de Jornalismo da UFSE. Confira agora o que será destaque nessa edição. O mercado do livro usado em Santa Maria. Conheça mais sobre os cebos da cidade. O preço do cigarro terá um novo aumento em 2012. Prefeitura pretende revitalizar a Casa de Cultura. O programa Minha Casa Minha Vida entrega mais um residencial em Santa Maria. E a situação da área ocupada por 140 famílias próximo à Gare. O preço do cigarro deve subir a partir do início do ano que vem. O acréscimo é consequência de uma medida provisória que aumenta a tributação do cigarro no país. Veja como isso repercutiu em Santa Maria na reportagem de Débora da Laposa. Seu José Campos fuma há 30 anos uma média de 20 cigarros por dia. Um vício mantido por mais de 30 milhões de brasileiros, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Eu estou parando. Fumar dois maços por dia. Assim como o seu José, o fumante que consome um maço de cigarros por dia gasta em média três salários mínimos por ano. Esse valor deve aumentar ainda mais a partir de 2012. Uma medida do governo federal prevê o aumento progressivo sobre o preço do cigarro, que pode chegar até 55% em 2015. O governo fixou também um preço mínimo para a comercialização a partir de dezembro desse ano. Os principais envolvidos, quem vende e consome o produto, analisam essa mudança. E a lucratividade dele numa carteira de cigarro é 10 centavos, 15 centavos. Quer dizer, ele não influencia no orçamento, na lucratividade do bar, o cigarro realmente não influencia. Provavelmente sim. Não só no meu, como de muitas outras pessoas. Não só de cigarro, mas acho que da bebida, de certos sucintos supérfluos, né? Porque na verdade o cigarro é um vício, que dependendo da pessoa tu pode controlar ou não, mas vai da pessoa, né? Eu acho que eles deviam usar o imposto que eles têm para a saúde, que é desviado, e dar tratamento para as pessoas que querem parar de fumar. Aumentar o imposto de cigarro acho que não vai fazer com que diminua o número de fumantes. Além de aumentar a arrecadação, o aumento do preço do cigarro também tem impacto sobre a saúde, podendo ou não diminuir o número de fumantes. Hoje, no Brasil, cerca de 200 mil mortes são causadas por doenças relacionadas ao cigarro. Uma das maneiras de prevenir a saúde seria abandonando o tabagismo. E o tabagismo, a gente sabe que 90% da doença pulmonar obstrutiva crônica é causada por ele. Se nós conseguimos que essas pessoas não parem de fumar, não voltem a fumar, certamente a incidência da doença pulmonar obstrutiva crônica vai diminuir. Parece que o aumento do preço do cigarro pode afetar o consumo de muitos fumantes, não é, Maurício? Eu acredito que sim, Grace. E que além disso, como a gente viu na reportagem, esse dinheiro do imposto do cigarro também deve ser usado em campanhas de conscientização para as pessoas pararem de fumar. Além disso, o governo ainda terá dinheiro para investir no tratamento de pessoas que sofrem com doenças causadas pelo tabagismo. E os preparativos para mais uma edição do Natal do Coração já movimentam Santa Maria. Os enfeites natalinos estão sendo confeccionados no barracão anexo ao Estádio Presidente Vagas. Se você quer ser voluntário ou parceiro desse projeto, pode conseguir mais informações através do telefone que aparece em sua tela. A Casa da Cultura de Santa Maria, tradicional espaço cultural da cidade, vai passar por reformas no próximo ano. E a Secretaria de Cultura do município criou um projeto que busca integrar em um mesmo local os diferentes grupos artísticos e culturais que atuam na cidade. Quem nos conta os detalhes desse projeto é o repórter Matias Rodrigues. Entre os dias 25 de maio e 9 de junho, os santamarienses foram convidados a indicar quais espaços prioritários a serem criados a nova Casa de Cultura. Além disso, deveriam propor alternativas que visassem a sustentabilidade econômica do local. Com base nos resultados obtidos, a Prefeitura apresentou no dia 3 de outubro um projeto que visa atender as expectativas culturais dos santamarienses. O que se quer com a Casa de Cultura? Nós queremos que ela seja um espaço de fomento cultural, de efervescência cultural. E para isso, nós fizemos todo um trabalho de um diagnóstico. Entre os espaços que deveriam ser escolhidos estavam, por exemplo, salas para oficinas artísticas, biblioteca, livraria, laboratório de informática e estúdio de gravação de músicas. Atualmente, a Casa de Cultura abriga sete instituições culturais de Santa Maria. Ainda que o prédio da Casa de Cultura seja grande, ele está sendo subaproveitado. Não é uma Casa de Cultura, eu diria que hoje ela é um condomínio de entidades, com algumas ações esporádicas de algumas entidades que realizam lá, exemplo, da TV Ovo, da Escola Municipal de Arte Eduardo Trevisan. Devido à ação do tempo, muitos espaços estão vazios e não podem ser aproveitados pelos grupos culturais da cidade. Para que isso acontecesse, para que esses projetos possam ser encaminhados, agora a segunda etapa é o encaminhamento do projeto para as leis de incentivo, tanto em nível estadual quanto federal, nós precisamos buscar especialistas, pessoas conhecedoras. Por exemplo, nós não sabemos quais são os requisitos mínimos ou máximos de uma sala de dança ou de uma sala de música. Então, se buscou o apoio da universidade. A partir da pesquisa, foram escolhidos como espaços prioritários o auditório, salões de múltiplas atividades, espaços para artes em geral e salas de conferências, que devem preencher as salas que hoje não são aproveitadas. Agora se concluem, então, esses projetos complementares e se encaminham até o final do ano, se Deus quiser, os projetos fazem de incentivo para buscar a captação de recursos e se iniciar o trabalho. Depois do intervalo, você acompanha aqui no Lab Notícias a situação da área ocupada por 140 famílias próximo a Gari. E literatura preservada. Conheça alguns dos cebos de Santa Maria. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Lab Notícias. A Prefeitura Municipal de Santa Maria move um processo de reintegração de posse da área próxima à estação da Gari. A área é ocupada por várias famílias desde a década de 90. Conheça os problemas enfrentados pelos moradores do local e o embate entre eles e a administração do município. Um bairro não reconhecido, auto-organizado pelos moradores e que não consta em documentos, mas existe concretamente. Assim é a situação da ocupação da Gari. A área localizada atrás da estação da Gari começou a ser ocupada há 20 anos. Hoje vivem no local mais ou menos 800 pessoas. O bairro, que abriga em torno de 140 moradias, sofre com a falta de serviços básicos como iluminação pública, eletricidade e saneamento. A Prefeitura move um processo para reintegração de posse da área, alegando a construção de um parque turístico no local. Fios improvisados pelos moradores para que a energia elétrica chegue às suas casas estão expostos nas ruas e oferecem perigo, já que estão ao alcance até das crianças. Outro risco encontra-se em um dos acessos à ocupação. A passarela sobre o túnel da Rio Branco não tem guardas de contenção. Dona Maris, uma das primeiras moradoras da Gari, fala sobre as promessas feitas pela administração municipal. Não é fácil. Passei muito trabalho por aqui, por causa disso aqui. E cada um que entrava, que era prefeito, que entrava, prometia o céu e a terra. Diz que vai mudar tudo, tudo, que imediato ia ficar tudo arrumadinho. Está aí, está tudo aí desse jeito. A prefeitura alega que a região da Gari é uma área nobre e tem o projeto de construir um parque no local que abriga 140 famílias. Os moradores, enquanto o impasse não é resolvido, sofrem com a falta de condições dignas de vida. Como é que funciona exatamente a questão do fornecimento da energia elétrica para os moradores? Para os moradores, uma pessoa puxa lá da rua que existe o CEP e distribui entre os outros. Mais ou menos entre 10 pessoas. Enquanto aguardam a decisão da justiça, as famílias sonham com uma alternativa que as permita permanecer em suas casas e viver em melhores condições no bairro. Nós fizemos tudo para nossas moradias. Nós estamos habitando num lugar impróbrio, mas nós queremos legalizar direitinho, pagar nossos direitos, né? A prefeitura cobrar o terreno, nós vamos pagar direitinho. O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Sérgio Sequim, falou com nossa equipe de reportagem e disse que, enquanto o processo de reintegração de posse estiver tramitando, a prefeitura não pode fazer nada pelos moradores do local. O Macondo Circus Festival de Artes Integradas acontece dos dias 21 a 27 de novembro em Santa Maria. O festival está na oitava edição e contará com atividades no Bar Macondo Lugar, no Teatro 13 de Maio, na Concha Acústica do Parque Itaimbé e também na Praça dos Bombeiros. O Macondo Circus é filiado à Associação Brasileira de Festivais Independentes e ao Circuito Fora do Eixo. Mais informações no site www.macondocircus.com Agora vamos falar de literatura aqui no Lab Notícias. Você que está em casa já deixou de adquirir um livro por causa do preço? Ou então porque não está mais nas livrarias? É possível encontrar aqui na cidade livros raros e edições esgotadas, bem conservados e de baixo custo. Conheça mais sobre o mercado de livros usados na cidade na reportagem de Gabriel Eduardo Bortolini. Eles olham, folheiam e negociam. Tudo parece com uma livraria tradicional, mas com um olhar mais atento vamos perceber que até o acervo é diferente. Estamos falando do mercado do livro usado de Santa Maria, que movimenta cebos, livreiros e clientes. Juarez Saraiva, proprietário do cebo mais antigo de Santa Maria, explica como começou o seu trabalho. Porque eu percebi que os que tinham eram itinerantes e não tinham se organizado de forma mais adequada, o que eu já tinha verificado em outros lugares, por exemplo, Porto Alegre, em outros centros maiores, enfim. E eu imaginava que se organizasse melhor, poderia sobreviver o que não acontecia com os anteriores. Hoje, com o crescimento de livros digitais e de tecnologias que dispensam o papel para a leitura, as editoras repensam suas estratégias e vendas. Outro aliado do cebos é a internet. Essa livraria no centro da cidade, por exemplo, vende cerca de mil livros todo mês através de um site especializado. Eu vejo mais ou menos a internet como a época do rádio e a televisão, entende? Quando surgiu a televisão, pensou que ia acabar o rádio, né? E pelo contrário, o rádio está aí muito forte, né? Então eu acredito hoje que o advento da internet venha favorecer, facilitar e estimular mais as pessoas à leitura, né? Então a venda pela internet facilitou muito. Hoje a gente vende em torno de 70% via internet. A maioria dos estabelecimentos se localiza no centro. Essa livraria é uma das poucas que comercializa livros novos e usados em um bairro residencial. Segundo a proprietária, a procura poderia ser maior, seja por títulos acadêmicos como por livros de literatura em geral. E mesmo nós não estando no centro da cidade, eu penso que livro é uma coisa importante. Nós temos quantas universidades aqui? Então eu acho que o fato de a gente ter livros assim mais específicos por público universitário, nós deveríamos ter uma procura bem maior. Embora frequentar Cebos ainda não esteja incorporado na tradição local, o preço mais baixo e os títulos esgotados são alguns dos fatores que continuarão a atrair o público. Esse estudante, por exemplo, procura por publicações que raramente são disponíveis nas livrarias comuns. É mais pelo preço. E também tem livros que estão fora da edição, que é mais fácil de encontrar. Eu curto o gênero, por exemplo, militar aqui, que tem muitos nos Cebos aqui em Santa Maria, e nas livrarias é difícil de encontrar. Mesmo que o mercado de livros impressos passe por um período de adaptações e algumas incertezas, o Cebo continuará cumprindo um papel importante como ponto de encontro e espaço para convivência. Depois do intervalo, você acompanha aqui no Telejornal Lab Notícias. A entrega dos apartamentos do residencial Videiras pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não saia daí que nós voltamos já. Voltamos com o nosso Telejornal Lab Notícias. No último dia 1º, teve início a segunda etapa da campanha da vacinação contra a febre afetosa em todo o país. O Ministério da Agricultura estima que durante essa etapa, 160 milhões de animais serão imunizados contra a doença. No estado, 200 mil produtores receberão gratuitamente a vacina para aplicação em aproximadamente 1 milhão de animais. E quem transita pela rodoviária de Santa Maria se depara com um mural cheio de imagens coloridas de personagens de cartuns misturados com trens e trilhos. O mural que agora enfeita a rodoviária foi feito pelo grupo Figura Fundo, de alunos do desenho industrial, em parceria com cartunistas participantes da 8ª edição do Encontro de Cartunistas Gaúchos, o Cartucho, que aconteceu no mês de setembro em Santa Maria. O grupo faz referência à história de Santa Maria, com desenhos que remetem a imagens de trens e trilhos. A ação foi coordenada por professores do Centro de Artes e Letras da UFSM, o CAL. Os moradores contemplados no programa Minha Casa Minha Vida receberam as chaves de seus apartamentos do Residencial Videiras em setembro. O residencial, localizado na Zona Oeste de Santa Maria, beneficia cerca de 420 famílias com renda máxima de R$ 1.600. Confira na reportagem de Luiz Valério Celes o que mudou na vida dos contemplados e como participar do programa. Em setembro, o sonho da casa própria foi realizado por Suelen e seus três filhos. Eles receberam a chave de seu apartamento no Residencial Videiras, na Zona Oeste de Santa Maria, através do programa Minha Casa Minha Vida. Suelen, que morava com sua tia, está feliz com a nova casa. Eu morava na casa de uma tia de aluguel minha, sabe? E só que era ruim de morar lá, porque era só um quarto. Ali ficava eu, as crianças e a cama. Não tinha muita coisa. Aí, aos pouquinhos aqui, eu fui conseguindo adquirir. Era bem ruim de morar lá mesmo, com duas crianças num quarto só. Agora aqui não, agora aqui está bom. Bem espaçoso para nós três. As chaves do Residencial Videiras foram entregues no mês de setembro, contemplando cerca de 420 famílias. Os apartamentos são destinados a pessoas com renda máxima de R$ 1.600. Também são priorizadas famílias que residam em áreas de risco, com deficientes físicos ou mentais, idosos ou crianças. A Prefeitura ainda pretende entregar mais 5 mil moradias até o final de 2012. Para se cadastrar no programa Minha Casa Minha Vida, o contribuinte deve ir até o quinto andar da Prefeitura Municipal de Santa Maria, com o RG, o CPF e o título de eleitor. Para inscrição no programa, alguns critérios são exigidos, conforme explica o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Sérgio Sequim. Por exemplo, um percentual de 2% para portadores de necessidades especiais, 3% para idosos e até 50% para pessoas que ocupam área de risco. E o restante, 45%, então, são pessoas que possuem até dois critérios. Por exemplo, um critério, mulher-chefe da família, conta ponto. Filhos menores, um outro ponto. Um idoso que acompanha, um outro ponto. E um portador especial que acompanha outro ponto. Então, realmente tem critérios. O morador e subsíndico do Videiras, Carlos Francisco, busca se solidarizar com as famílias recém-chegadas ao local. Muitas dessas sem uma noção de convivência num condomínio com regras ou mesmo sem móveis ou alimento. Na verdade, isso aqui é uma grande família. Que um é os olhos dos outros, que só assim a gente vai fazer com que as coisas aconteçam como todos desejam. Ou seja, alcançar a paz, a tranquilidade, a felicidade numa moradia decente e em harmonia. A 19ª edição da Tertúlia Musical Nativista ocorre de 11 a 13 de novembro na gare da Via São Férrea. 20 músicas gauchescas vão concorrer ao prêmio principal da Tertúlia, o Troféu Minuano. Além da competição musical, a Tertúlia também contará com a apresentação de grandes nomes da música gaúcha. E chega ao fim o telejornal Lab Notícias. Uma produção dos alunos da disciplina de Teoria e Técnica de Telejornalismo, do curso de Jornalismo da UFSM, sob orientação do professor Fabiano Maggioni. Agradecemos a sua audiência e até mais. Até logo. Agradecemos a sua audiência e até mais. 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 Agradecemos a sua audiência e até mais.